Olá pessoal, essa é a sua dose diária de Quebra-Nós. Esse é Isaac Hernandes, aproveitando o alagamento provocado pelas chuvas para tirar o seu peixe do aquário e levá-lo para passear. Nesse registro do Caretainment, vemos um gato pegando um filé de peito de frango e falhando miseravelmente no seu plano de fuga. Nesse vídeo, Jared Gillespie flagrou uma tartaruga que desenvolveu um jeito mais rápido de se locomover. Aqui as imagens de Isabela Contrada, de um cão que encontrou o paraíso em um grande lamaçal. Caso você não saiba, existe uma máscara para proteger os olhos dos cavalos de moscas e insetos que costumam incomodar mais os equinos na primavera e no verão. A proteção não impede os cavalos de enxergarem e desproporciona maior conforto. Esse é o caramujo gigante africano que foi introduzido no Brasil e acabou se estabelecendo por aqui. Nesse vídeo da Suíta Anitta, vemos uma espécie muito grande que chegou a ocupar quase todo o seu antebraço. Aqui o flagro de Alex Albrecht, de um tubarão peregrino, ou tubarão frade, se aproximando da embarcação. Essa espécie é o segundo maior peixe que conhecemos, atrás apenas do tubarão baleia. Nessas imagens da Suíta Anitta, vemos o que parecem ser pedras comuns, mas que mudam de cor quando são expostas à luz forte. Isso ocorre porque, na verdade, não são pedras, mas sim vidros muito antigos, que ganharam essa forma após ficarem no fundo do mar por séculos. Essas belas imagens de drones são do canal de Ellis Van Jason, tomadas nas Ilhas Faroé, território dependente da Dinamarca, um arquipélago no Atlântico Norte que fica entre a Escócia e a Islândia. Esse é Nikolai Yanichenko, fazendo um pulo de base jump de uma ponte. Se você já se perguntou como é ser um operador de guindaste em uma obra, você precisa conhecer o Kems Grutcher, que faz vídeos incríveis demonstrando seu dia-a-dia de trabalho. Esse arqueiro profissional, chamado James Dean, faz truques impressionantes com arco e flecha. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então, até amanhã! Tchau, tchau! Obrigado.